O segmento de drones pode não ser ainda tão farto e popular quanto o de celulares, placas de vídeo ou mesmo de games. Mas, desde sempre, novos lançamentos costumam ser antecedidos por diversos rumores, vazamentos e também muita expectativa por parte da comunidade. Aqui no Drone Modelismo mesmo, eu já apresentei para vocês em primeira mão o Mavic Air e o Mavic 3. E praticamente todos os demais modelos lançados por empresas como DJI, Altel e Robson acabaram vindo a público de uma maneira ou de outra por vias não oficiais. É o chamado hype que costuma surgir entre os entusiastas e que as empresas fingem não gostar, mas que todos nós sabemos muito bem que é só um joguinho de gato e rá. Porque sem esse hype, os números de vendas não seriam os mesmos, ou no mínimo essas empresas teriam que desembolsar alguns milhões a mais para conseguir alcançar todo esse público. Que graças ao hype acaba sendo alcançado de forma orgânica e mais do que isso, gratuita. Então bora tocar fogo no parquinho e falar sobre tudo que a gente já sabe em termos de vazamentos e rumores para 2023 em se tratando de drones. Muitos daqueles que resolvem comprar um drone estão atrás simplesmente de um hobby, enquanto o outro já estão de olho ali numa nova profissão, não importa. Em comum o que esses dois grupos de pessoas aí tem é a mente criativa e curiosa, afinal de contas, não importa a área, na hora de pilotar um drone ou planejar uma missão, criatividade e conhecimento são fundamentais. Então pra quem tá afim de começar 2023 com o pé direito, a Skillshare, que é uma das maiores comunidades de aprendizagem online, com foco em criatividade e milhares de alunos ao redor do mundo, tá dando 30 dias grátis para os primeiros mil inscritos do Drone Modelismo que entrarem utilizando o link que tá aqui embaixo na descrição. E não tem pegadinha, pessoal, tu vai te cadastrar, tu vai colocar o número do cartão de crédito ali por uma questão de verificação, mas nada vai ser debitado. Então tu pode tranquilamente te inscrever, fazer um ou mais cursos e, sei lá, daqui a pouco não é o que a gente esperava, simplesmente vai lá, cancela, não tem pergunta, é preto no branco. Eu posso dizer porque eu já fiz isso, viu? Eu já me inscrevi e desinscrevi da Skillshare algumas vezes. Vocês provavelmente já sabem que a Skillshare tem um monte de classes focadas em fotografia, vídeo, edição de vídeo, mas o que talvez vocês não saibam é que eles também têm muito conteúdo focado em crescimento profissional. Pois é, minha gente, a era dos empregos tradicionais tá acabando, então por que não transformar esse limão numa limonada e aproveitar pra tirar do papel aquela ideia de negócio que tava engasgada por aqui querendo sair? Pode parecer complicado, mas com base na minha própria experiência tu só precisa de três coisinhas. Primeiro, saber como começar. E dá só uma olhada nessa playlist aqui com diversas aulas sobre o tema, impossível não ter um insight cedo ou tarde. Segundo, saber administrar o próprio tempo. Não tem mais chefe, é tu que tem que fazer isso. Sem problemas, também tem um monte de conteúdo só sobre produtividade e gerenciamento de tempo. E terceiro, e talvez mais óbvio, tu precisa ser bom naquilo que tu pretende fazer. Por exemplo, uso de drones na área imobiliária, que é um segmento aí que tá em constante expansão. Sem fazer muito esforço, eu já encontrei de cara esse curso aqui do Greg Gottfried, de fotografia pra negócios imobiliários. Tudo separadinho em capítulos e passando um know-how valioso. E não importa da onde que é o curso, porque todas as aulas elas já têm legenda em português. E o site, bicho, já faz muito tempo que já foi traduzido aí pro nosso idioma. Então para de perder tempo e clica no linkzinho que tá aqui na descrição, afinal de contas é de graça. Se tu não gostar, tu simplesmente cancela. Lembrando que tu pode cancelar mesmo depois de ter feito diversos desses cursos aí. Tá bom, pessoal? E agora que tá dado o recado da Skillshare, vamos pro nosso vídeo? Sobre a DJI tem sempre bastante coisa pra falar. Então eu faço questão de começar por uma das imagens que tem circulado bastante pelas redes sociais e que seriam de um futuro Mini 4. E pessoal, vamos fazer aqui uma análise desse suposto Mini 4. E eu não tô dizendo que ele é fake ou que ele é real, tá? Só vamos analisar. Esteticamente, ok, né? A DJI já deixou claro que tem optado pela função acima da beleza. E como eles já lançaram um drone com cara de Porsche e outro com cara de Buggy, eu não vejo nada de errado em lançar um agora com cara de Jeep também. Em termos de funcionalidades, a gente consegue identificar aqui uma correlação entre o sistema de desvio de obstáculos do Mini 3 Pro, que usa sensores frontais e traseiros instalados na frente. Isso é uma medida que visa reduzir peso e simplificar o projeto, além de funcionar muito bem, contanto que a posição de rover do drone seja como a do Mini 3, que fica ali, com a bundinha dele meio caidinha, né? Isso aí permite que o sensor enxergue pra trás, né? De outra forma, o corpo do drone acabaria obstruindo boa parte do campo de visão dos sensores traseiros. Muito embora essa estrutura do dorso, além dessa parte ocupada pelos braços, seja restritiva demais. Mas, ok pessoal, plausível. Próximo ponto, vocês repararam que câmera grotesca de grande é essa? E provavelmente ela não é só grande, né? Ela deve ser bem pesada também. Claro que tem ali atrás a bateria, né? Que no caso não é a da linha Mini e sim a da linha Avata, então ela é mais pesada e pode fazer um bom trabalho de contrapeso pra deixar ele equilibrado. Só que, talvez tenhamos que pra isso deixar de lado o conceito de drone sub250, o que também não é nada absurdo, já que o próprio Mini 3 já tem uma opção de bateria que mandou os 249 gramas pra cuia. Então, novamente, é plausível. Agora, reparem nas hélices desse drone. Elas são enormes. E simplesmente não tem como uma girar sem invadir o espaço aéreo da outra. Tá, então quer dizer que a gente pegou uma falha aí nesse desenho? Não necessariamente. Lembra que a gente tinha visto nessa imagem aí que os motores ficam em níveis diferentes? Então, novamente, seria possível, muito embora questionável, já que o ganho em portabilidade não seria tão significativo e certamente a turbulência de uma hélice atrapalharia o desempenho da outra. Agora, o que não é possível é acreditar que um sistema de braços estilo Inspire One funcionasse direito numa escala tão pequena. Simplesmente não faz sentido, pois o esforço exercido nesses braços seria bem grande, sem contar a rigidez. Pra que isso fosse possível, seria preciso adotar materiais bem mais nobres e caros, o que iria contra o propósito da linha Mini, que é de justamente ser uma opção de entrada por um preço mais em conta. Se bem que, pessoal, pensando um pouquinho melhor, cara, eu acho que nem assim seria possível. Porque, olha só, esses braços aí, além de tudo, eles são telescópicos, cara. Olha só, viajou na criatividade. E pra acabar de vez aí com as esperanças das pessoas estranhas, no mínimo, né, que gostaram aí dessa ideia, cabe mencionar que essas imagens foram maldosamente divulgadas por alguns influenciadores sem a assinatura do artista responsável. Mas, sim, ela existe e tá ali embaixo, ó. Designed by Geyser. Então, meus amigos, é só uma fanart e não existe nenhuma informação sobre o Mini 4 no horizonte. E, pessoal, só dando uma paradinha aqui agora pra lembrar vocês que tá no ar a loja do drone modelismo, com diversas estampas de camisetas, além de bonés, entre outras coisas, que vocês costumam me ver vestindo aqui no canal. É só entrar na loja e escolher a estampa que vocês quiserem. O valorzinho ali é praticamente preço de custo, mas se precisar, dá pra parcelar em até 12 vezes. O negócio aqui é popular mesmo. Só queria dar esse recadinho aí pra vocês e vamos continuar com o vídeo. E aqui sim, meus amigos, a gente vai descobrir que tem, sim, pãozinho quente saindo do forno da DJI. E já não era sem tempo. A linha Inspire da DJI sempre foi uma das queridinhas dos vídeo e filmemakers, por ser a única do segmento consumer a oferecer a possibilidade de troca de câmera e também a troca de lentes. O que torna ele um produto muito mais versátil e capaz de atender projetos que vão desde pequenos eventos, e imagens jornalísticas também, até grandes obras audiovisuais pro cinema. O primeiro modelo foi lançado em 13 de novembro de 2014, trazendo aquele visual alienígena tão característico dele, além de funcionalidades que até então não estavam disponíveis em um drone de consumo. Já o Inspire 2 chegou ao mercado apenas dois anos depois, no dia 16 de novembro de 2016, com diversas melhorias em relação ao modelo original. Mas, passados quase sete anos do seu lançamento, é ele que continua segurando as pontas do segmento, já que desde então a DJI ainda não apresentou nenhum modelo que o sucedesse. Até agora. Mas assim, pessoal, esqueçam artes obscuras como essa aí, ou então essas outras duas. Em setembro de 2022, esse vídeo aqui apareceu no Twitter e acendeu a luz amarela em torno do aguardado Inspire 3. Poucos dias depois, foi a vez dessas imagens aparecerem, mostrando ele voando e também em alguns detalhes. Só que, agora, parece que abriu a porteira. Começando por uma imagem que eu achei linda demais e queria compartilhar com vocês. Essa é a nova e maravilhosa série da DJI, com lindas torres iluminadas e feitas de vidro. E não é que eles esqueceram de fechar as cortinas e um espertinho conseguiu fotografar o Inspire 3 lá dentro da série deles? Cara, olha que coisa bem louca. Infelizmente, não tem muito que a gente possa falar a respeito dele por enquanto, já que as imagens vazadas até o momento não têm boa resolução. Mas, segundo informações, ele vai ser lançado junto com o novo Gimbal X9, que seria uma câmera full frame com resolução máxima de 8K. Além disso, a DJI apresentou recentemente também a sua primeira lente zoom de cinema de ultra alta resolução, compatível com o Gimbal X9, o que significa que provavelmente ela também estará disponível para uso com o Inspire 3. Aliás, o site Drone Modelismo agora está com notícias diárias, e um monte de informação que não dá tempo de colocar aqui no canal em vídeo aparece por lá. O link está aparecendo aqui embaixo, dá uma conferida. Fora isso, a única coisa visível é que o característico sistema de braços móveis continua presente, muito embora tenha sido ajustado para manter a frente bem mais elevada na posição de pouso. Reparem aqui, como no caso do Inspire 1 e Inspire 2, ele pousa nivelado, e o motivo disso provavelmente é permitir que ele consiga acomodar um sistema de Gimbal e câmera maiores. Além do mais, o famoso Likert também divulgou uma imagem sugerindo que ele poderia ter braços retráteis para facilitar o transporte, mas isso aí daí, por enquanto, também é fanart. Além disso, é bem provável que algumas unidades já estejam na mão de influenciadores, visto que uma unidade já foi vista em Macau, sendo pilotado por dois controles DJI RC+. Tá, pessoal? Não confundir com o RC Pro. O RC Plus é ainda mais caro. Pois é, pessoal. Sobre esses aí eu vou ficar devendo bastante coisa, mas em alguns círculos já se fala, tanto em Mavic 3 Pro quanto em Mavic 3S. E onde tem fumaça, provavelmente tem fogo. Inclusive, surgiram essas imagens aí que, na verdade, assim, eu estou compartilhando com vocês com o pé atrás, pessoal, já que tem até ali uma pistola de cola quente do lado. E essas hélices aí estão me parecendo um pouco pequenas demais para um drone desse tamanho. Mas, né, será que ele poderia, talvez, ser um protótipo dos novos Mavic 3? Ou então, quem sabe... Outro drone que já está indo ali há algum tempo é o Air 2S. Ele foi lançado em 15 de abril de 2021, de modo que está completando o seu segundo ano de vida. E sim, pessoal, ele tem sido mencionado sim, inclusive com data de lançamento prevista, que daí eu vou falar um pouco mais adiante. A pergunta, no entanto, é... O que teria sobrado para a linha Air depois do lançamento do Mavic 3 Classic? Em termos de preço, um Air 2S está custando entre R$ 999 e R$ 1.299, enquanto que o Mavic 3 Classic fica entre R$ 1.599 e R$ 1.749. Então, pelo menos em termos de preço, parecem aí, né, faixas de preço bem definidas. Mas, em termos de funcionalidade. Enquanto o Mavic 3 Classic oferece uma câmera Hasselblah com sensor de 4 terços, capaz de tirar a foto em 20 megapixels e filmar em 5.1K em modos de cor normal, HLG e D-Log em até 12 bits de cores e até 200 megabits por segundo, o Air 2S vem com uma câmera de 1 polegada, que daí não é Hasselblah, né? Mas que também é capaz de tirar fotos em 20 megapixels, filmar em 5.4K em modos de cor normal e D-Log em 10 bits até 150 megabits por segundo. Ou seja, eles já são, perceptivamente falando, muito próximos. Então, qualquer upgrade mais significativo na linha Air deixaria ele ainda mais próximo do modelo de entrada da linha Mavic 3. Então, pra onde que ele poderia evoluir? Uma nova câmera by Hasselblah, por exemplo, é meio improvável, já que a DJI tem reservado esse privilégio apenas para os seus modelos flagship. Mas, quem sabe, um sensor um pouco maior em conjunto com outras atualizações, como a instalação de novos sensores anti-colisão, então a adoção do APA 5.0, além do OcuSync 3 Plus, com alcance de até 15 km, poderiam ser algumas atualizações possíveis. Fora isso, outras coisas que eles poderiam melhorar seria o tempo de voo, que poderia ficar um pouco maior, ou então a imagem poderia ter um range dinâmico aprimorado, mas, sinceramente, isso não faz muito sentido pra mim. O ganho do Air 2 pro Air 2S seria maior que o do 2S pro 3. Então, assim, eu posso estar errado, e provavelmente eu tô, mas, pra mim, é mais provável que o substituto do Air 2S seja o Mini 3 Pro, e que o Mavic 3 Classic tenha sido lançado pra tapar o buraco entre ele e o Mavic 3 normal. Desses dois aí, a gente ouve falar desde dezembro do ano passado, quando eles foram encontrados no site da FCC. Sobre o Goggles SE, trata-se, como o nome sugere, de uma versão simplificada do recente DJI Goggles 2. E aqui, pausa pra reforçar, né, que a DJI segue no seu esforço de confundir os seus clientes, afinal, por que que isso aí se chama Goggles SE, e não Goggles 2 SE? Por acaso, ele é uma versão mais barata do DJI Goggles? Não, é do Goggles 2. Então, pra que fazer isso? Mas, enfim. Pelo que tem se falado, então, ele seria o modelo mais simples, que não teria o Head Tracker, que é aquele sensor que capta os movimentos da cabeça do piloto, e também teria o touchpad lateral substituído por botões físicos, decisão que, inclusive, aliás, eu acho que eles deveriam estender o modelo mais caro também, porque é o coisinha chata que é mexer naquele touchpad. Já sobre o Motion Controller 2, pouco ou nada se sabe, mas deve aprimorar a experiência oferecida pela primeira versão, conhecida por não permitir que o drone faça o movimento ideal, que é tão característico dos drones. Então, esse aí poderia ser um ponto evolutivo, bem como uma maior ergonomia dos comandos. Já sobre a compatibilidade com as Air Units, eu acho bem pouco provável que o Motion Controller 2 venha a ser compatível com elas. Isso porque o Motion Controller é um controle baseado em voo assistido, ou seja, se tu mantém ele imóvel, o drone também precisa se manter imóvel, e nem todos os drones montados com Air Unit dispõem de sensores e softwares capazes de fazer isso. Mas, enfim, né, pessoal? Nunca se sabe quando a DJI vai tirar algum coelho da cartola. Com relação a Rubsan, a gente segue na expectativa do tal do drone com sensor de 4T, que eles tanto alardearam lá pelo final de 2021, mas que, por enquanto, ainda não deu as caras. Em março de 2022, eles ainda publicaram um novo vídeo sobre ele, mostrando, ainda por meio de renderizações 3D, o sistema de obstáculos omnidirecional dele, além do nome Night King, mas não ficou claro se isso aí é um nome de batismo do drone, ou apenas um adjetivo otimista. Ou, quem sabe, né, nem tão otimista. Afinal de contas, a linha Zino Mini Pro segue como uma das mais impressionantes da categoria mini em termos de filmagem noturna. A hotel é outra que, desde o final de 2021, tem dado sinais de estar prestes a lançar um novo drone flash, mas que até agora, nada. De lá pra cá, eles já lançaram o Evo 2 V2, cujo rádio é incompatível com o Evo 2 V1, e lançaram também, mais recentemente, o Evo 2 V3, cujo rádio é incompatível com o V1 e o V2. Mas, nada de Evo 3. Até porque essas especificações ali nem fazem mais sentido nos dias de hoje. Vale lembrar que o primeiro Evo foi lançado em 2018, enquanto o Evo 2 foi lançado em 2020, ou seja, um intervalo de dois anos. E como a gente tá em 2023, ou seja, já se passaram três anos do lançamento do Evo 2, então é possível que novas informações não demorem muito pra começar a surgir por aí. Famosa por ser bastante conservadora em termos de lançamentos, durante um bom tempo, seu carro-chefe foi o Mi Drone, nas versões Full HD e 4K. Em 2018, veio o A3, que não fez muito sucesso, e o X8 SE, que se tornou seu principal produto, mas que de lá pra cá, só tem recebido atualizações, sendo a maior delas na versão 2022, quando recebeu uma nova e excelente câmera, mas mantendo a mesma aparência básica desde a primeira versão. No início do ano, o Irish Amal, que por muitos anos foi um dos maiores influencers de drones e aeromodelos do mundo, publicou essas fotos de um suposto FIMI FPV. Mas como fica evidente pela enorme diferença de tamanho entre as hélices dianteiras e traseiras, e a total falta de propósito em ter pezinhos na frente e protetores de hélices atrás, é óbvio que se trata de mais um desenho feito aí pela comunidade, né, e não tem nada de oficial. Uma pena, né, porque tá na hora de outras marcas entrarem nessa onda da FPV. Já com relação à Skyde, o que tanto tem se beneficiado da briga entre Estados Unidos e China por ser uma autêntica empresa de drones norte-americana, cabe dizer ao contrário da Huttel, né, que é tão norte-americana quanto a DJI ou a Robson, parece que ela tá há anos bem confortável, apoiada aí no seu maior diferencial, que é o sistema de desvio de obstáculos, né, e que, cabe dizer, é melhor que qualquer APA 5.0 da DJI. Basta ver o início do vídeo oficial de apresentação do Skyde 2, e do Skyde 2.0 da DJI. E do Skyde 2.0 da DJI. E quando eu digo que ela parece que tá bem confortável, é porque não tem no horizonte aí nenhum tipo de notícia sobre um possível Skyde 3, mesmo que o Skyde 2 tenha sido lançado em 2019. Depois disso aí, a única atualização que ele recebeu foi a do Skyde 2 Plus, que chegou em janeiro de 2022 pra atualizar algumas características do modelo anterior, que em comparação com a concorrência, já estavam virando motivo de piada. Pra quem quiser saber mais sobre isso, tem o WebDoc aqui no canal sobre ele, e também sobre o X2, que aí já foge um pouco aí do nosso segmento de drones de consumo. Mas, pra quem quiser se inteirar, tá aí à disposição. Todo ano surge no Twitter um suposto roadmap de lançamento da DJI pro ano, e embora muitas dessas datas acabem se confirmando, algumas acabam não dando em nada, seja por ser uma informação imprecisa, ou até mesmo por conta de possíveis atrasos internos da DJI. Mas, não parece ser tudo chute não, viu, pessoal? Reparem como alguns desses lançamentos, como o DJI FPV previsto pra março de 2021, o Air 2S previsto pra abril de 2021, e a Action 2 prevista pra outubro de 2021, acabaram acontecendo mesmo, enquanto o Mini 3 Pro, que era previsto pra abril de 2022, acabou acontecendo em maio, o que é totalmente aceitável em um mesinho de atraso. Por outro lado, o Inspire 3, que no roadmap de 2022 constava como data de lançamento prevista pra setembro de 2022, até hoje não deu as caras ainda. E sim, pessoal, já surgiu o roadmap de 2023, e preparem o coração, porque, segundo ele... Não, pessoal, esquece, não precisa preparar o coração, porque, né, segundo ele, a maionese já desandou. Mas, calma que não totalmente, porque, por exemplo, o RS3 Mini, que aparece aí, foi, de fato, lançado em janeiro. Porém, DJI Goggles SE e DJI RC Motion Controller 2, que estavam previstos pra fevereiro, já dançaram. Outra, cadê o Mini 2 SE, que foi lançado agora em fevereiro, mas não aparece aí? É, tá meio furado esse negócio aí. Pois é, pessoal, por isso que não dá pra seguir cegamente aquilo ali. Mas, consta lá um Inspire 3, com Gimbals em MUSE X9, previsto agora pra março, além do Air 3, que chegaria em maio, e o Mavic 3S em agosto. Isso aí entre as coisas que nos importam mais diretamente, porque tem também ali o Osmo Pocket 3 previsto pra abril, o Osmo Mobile 7 pra outubro, além do Matrice 350T e da DJI DOC SE previstos pra junho. E, basicamente, era isso aí, gurizada. É claro que, hoje em dia, existem centenas de marcas de drones, é impossível falar aqui sobre todas elas, então a gente acaba se concentrando nas mais conhecidas. Mas, se vocês souberem de algum lançamento interessante que ficou de fora desse vídeo, por favor, comentem aí embaixo, que, quem sabe, rola aí uma segunda parte. Tá, beleza, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no início do vídeo, o projeto do Phantom 5 FPV, ele deu uma paradinha, tá? Eu tive que dar essa parada, porque, simplesmente, uma semana foi pouco pra conseguir evoluir o suficiente com ele pra conseguir criar aí um novo vídeo. Não ia ter conteúdo suficiente, até porque fez tempo ruim aqui em Florianópolis, essa semana, e, de qualquer forma, não teria tempo pra testar ele. Porque, agora, é basicamente isso, né, pessoal? É testes. Tem mais uma outra configuraçãozinha ali no Betaflight, mas o resto, velho, é prova de fogo mesmo. Sem contar que eu também já tô trabalhando aqui no segundo projeto, né, pessoal? Tá aqui, ó. Tô mostrando aí, dando um spoilerzinho pra vocês, mas que vai entrar aí, vai começar a ser publicado também assim que terminar o projeto do Phantom. Tá bom, pessoal? Era isso aí, então. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Obrigado pela compreensão de ter dado essa quebradinha aí de um final de semana no projeto do Phantom, mas tem coisa que a gente não consegue controlar, infelizmente. Feito, pessoal. É isso aí, então. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.